Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal E eu tô de folga Primeira folga depois que eu voltei a trabalhar Hoje é um domingo E eu estou muito cansada Porque eu não tenho mais costume de trabalhar Fora de casa, porque em casa a gente sempre trabalha E deixa eu falar pra vocês Pois eu ia trabalhar, o Henry No primeiro dia que eu ia trabalhar, parece que ele tava adivinhando Ele acordou de madruga Vocês viram aí, né, quem assistiu o último vídeo Eu mostrando como foi Ali naquele horário de 5 horas Era o segundo horário que ele acordou e não dormiu mais Ele acordou de madrugada, umas 2 pras 3 horas Depois acordou 5 e 15 Desculpa gente E não dormiu mais E eu fiquei acordando até a hora de trabalhar Que eu entro às 9 E aí Quando foi No segundo dia de trabalho O Henry dormiu muito bem O Henry dormiu super bem Acordou Dormiu a noite todinha, veio acordar só 5 horas Voltou a dormir E acordou Ia dar 7 horas Tá aqui E aí Quando foi ontem No sábado Ele acordou de madrugada E acordou de novo 5 e pouco Mas aí ele voltou a dormir E a gente acordou agora 1 em 7 e pouquinho Pra quem tá me acompanhando lá no Instagram Tô mostrando um pouco Todo dia eu tô Tô por lá Mas eu tô mostrando Não muito Mas eu tô mostrando um pouco Da rotina Que tá acontecendo, né Em vida real mesmo Enfim Eu tô meio groga ainda E aí O Henry Eu tô amamentando ele Como a minha irmã mora Próximo onde eu trabalho Tá dando pra me amamentar ele Eu consegui amamentar ele uma vez No horário do meu almoço E foi super Foi super tranquilo Foi ótimo Mas na hora de eu sair O meu peito já tava explodindo De leite E Ai Tô coçando aqui E eu tô amamentando ele Antes de sair pro trabalho E quando eu volto Quando eu chego do trabalho Gente Eu queria muito Muito continuar amamentando o Henry Porque Eu sei que Quando ele começar A nascer os dentinhos Ele vai ficar muito enjoadinho E E o leite materno Ajuda muito Nessas horas, né E assim Eu pedi muito a Deus Que eu conseguisse amamentar E eu consegui amamentar E parar assim De dar peito pra ele Eu não queria Não queria mesmo Eu queria continuar Só que assim Eu não comprei a bombinha De tirar leite Eu falei pra vocês Em um dos vídeos Que eu fiz Que eu não Gostei da bombinha Eu não tava conseguindo Tirar muito leite O máximo que eu conseguia Era 30ml E eu passava mais de meia hora Se bem Agora que eu consegui Trabalhar O Henry passa muito tempo Longe de mim Então meu peito Tem tempo de encher Quando eu ficava com ele O Henry o máximo que passava Era meia hora sem mamar Então não dava tempo Encher o peito Né Aí o que que acontece Agora eu tô tirando o leite Com a mão Assim Apertando o peito Com a mão Tô conseguindo tirar bastante Eu consegui tirar 40ml Em 10 minutos 10 ou foi 15 minutos É Lá no meu trabalho Foi só ruim Porque eu não tava com a bombinha Tirei na mão Colocando na mamadeira dele Que eu levei Colocando na mamadeira dele Que eu levei E Derramei mais do que botei dentro Porque eu não tenho Essa prática Mas tirar com a mão Gente É muito melhor Do que com a bombinha Dói muito menos Se você pegar a prática mesmo O que é o certo É você massagear Os seus seios Bem muito Antes de tirar De apertar Pra tirar o leite Que sai com mais facilidade E lá no trabalho Eu não tenho tempo pra isso Sabe De fazer Todo esse processo Mas do jeito que eu fiz Eu ainda consegui tirar muito Então Se eu fizesse o processo Ia dar certo O problema É o tempo lá no trabalho Que é muito chato Tirar leite Em ambiente de trabalho Muito chato mesmo Enfim Nos outros dias Eu não Eu tirei isso uma vez Nos outros dias No outro dia Eu dei peito pra ele E no último dia No terceiro dia Eu Como eu não dei peito pra ele Durante o dia Nem Consegui levar O bichinho Nem levar a mamadeirazinha Pra tirar o leite Pra botar Eu tava derramando na pia Cortando meu coração De pouquinho em pouquinho Sabe Eu não Tirava muito Assim Só pra poder aliviar um pouco Vou mostrar aqui ele pra vocês É Meu amor Meu lindo Meu lindo Da mamãe Meu lindo Da mamãe Eu sou muito lindo Da mamãe Bovó Amém Eu sou muito lindo Da mamãe Cadê o menino Da mamãe Cadê Dá uma ajeitada Aqui nessa minha cama E vou tomar Um banhozinho Me trocar Que tanta cama Mas chama É essa Cama E essa sua mãozinha De není De není Seu desenho dele parou Gente Eu tinha dado O peito Pra esse menino Aí a mãe Fez a mamadeirazinha dele 150 ml Olha o jeito Que ele tá tomando Quanto mais tempo Vai passando Mais A criança Vai ficando Sentindo mais apetite Né Seu amorzinho Vai crescendo Coisa linda Meu Deus Meu povo O menino Tomou 150 ml Antes ele tava tomando 120 150 ml A mãe tá fazendo Agora pra ele E ele tomou Todinho Se tivesse mais Ele tomava mais Eita bichinho Haja dinheiro Pra comprar leite Tá indo pra rotar agora Hum Cocôzinho Você fez cocôzinho Foi Vamos tomar esse babanho Vamos Vamos tomar esse babanho Tomar babanho Cortei a unha dele Depois que ele tomou o leite Agora eu vou Dar um banhozinho nele Que ele fez cocô Pronto titias Agora eu tô Celozinho Que a mamãe Tô me banhou Botou uma blusinha Celoza Ó gente Arrumei aqui a cama Tudo ajeitadinho Agora Agora Eu vou tomar Tirar um cochilo Vou Será 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 Gente O menino tá dormindo Sozinho Agora Olha Eu botei Ele me fez Tô passada Tô 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 Ó Ó quem chegou Pra passar o domingo Com a gente Minha mana E o Henrique Já acordou Tirou só um cochilinho Que eu mostrei pra vocês Dormiu sozinho Mas é bom que ele dorme de tarde É menino É menininho É menininho Vai dar esses bicos aí É meu filho Eu quero sair desse beijo Mãe Eu quero sair desse beijo Esse carro É meu filho Não é assim que faz não Pra aprender Olha Olha Isso é É que ele não tem força nos braços Mas nas pernas Vai dar até um pouquinho Meu Deus Ei Pssiu Ih Olha, vai rolando a bunda Vai Vai Consegue, cara Vem Vem cá, levanta Vem rir, vem rir Vem Que esforço Vem Que esforço é essa Que esforço é essa Antes eu consigo mexer a bunda As pernas A mão ele não consegue levantar Vai, meu filho Vem rir, tá bom Vem rir, dorme Já fiquei no cabelo Olha como tá grande Seguei meu cabelo já Já almoçamos Agora Descansar um pouco, né Desde domingo vou pra igreja Mais tarde E amanhã tem mais vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dê seu like Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal E me segue lá no Instagram Que todos os dias eu tô por lá, tá Até amanhã, tchau 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 Tchau